Olá gurias e guris, tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e hoje é um vlog que vai ser muito especial porque hoje eu vou visitar o salão de PC é meu aniversário. Ai eu tô muito feliz, é a primeira vez que eu vou lá, eu nunca fui lá assim em princípio e eu quero conhecer, eu vou tentar gravar pra vocês pra mostrar mais ou menos assim como ele é vazio e tal e ai eu tô muito ansiosa porque eu dependo dele pra decidir o restante da festa, né? Dependo de ver como ele é então a gente já vai fechar tudo hoje e é isso, né? Vou tentar gravar pra vocês, então um beijo e até daqui a pouquinho Olá pessoal, tudo bem? A gente chegou aqui agora, aqui tá minha mãe, oi, diz oi mãe Oi É, e agora a gente vai lá conhecer e eu vou tentar gravar pra vocês, eu não posso falar alto porque eu tô na rua, eu vou gravar pra vocês só um pouquinho Olá pessoal, tudo bom? É, acabei de voltar de lá, a gente visitou o local, né? Tipo, olhou assim tudo, como é, dentro É, vocês estão, vocês vão ver aqui no vídeo, né? A gente olhou tudo certinho, como é, por dentro assim Não consegui gravar muito porque eu gravei meio que escondido É, mas vocês têm mais ou menos uma ideia de como ele é, ele vai ficar muito mais diferente quando for decorado, né? Mas então a gente vai fechar o contrato com eles, né? Amanhã minha mãe vai lá pra fechar tudo certinho Preencher contrato, já pagar, porque eles pedem metade do valor no contrato já, né? E daí minha mãe vai lá pagar já e daí a gente vai fechar E então a minha festa vai ser no Happy Day Eventos aqui da minha cidade É bem pertinho da minha casa, tipo assim, quatro, cinco quadros só Então eu tô adorando isso, porque se eu fosse fazer no outro lugar ia ser, tipo, dez, um quilômetro da minha casa E daí, então agora sim tá, tá aqui pertinho e acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês, né? O pessoal de lá é muito bom, eles indicaram até pessoal pra bebidas, pra gente e tal, assim São muito atenciosos, eles estão, ele explicava tudo certinho pra gente, mostrou todo lugar, assim, a cozinha e tal E, enfim, é eles que vão fazer a minha festa E então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, esse aqui foi o vídeo, né? O vídeo de hoje É... eu tô gravando ele, mas ele só vai... eu tô gravando ele na terça, mas... é, na quarta Mas ele só vai na sexta, provavelmente Ou no sábado E daí, então, acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês É... se gostaram desse vídeo, dê seu like, comentem, se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos, é... então é isso Um beijo e até o próximo vídeo